Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 17 de julho. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está em viagem aos Estados Unidos para discutir a reabertura do mercado para a carne bovina brasileira. O ministro vai falar sobre as medidas adotadas pelo Brasil para atender as exigências sanitárias norte-americanas. Vamos então conversar ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Bom dia, João Pedro. Oi, Carolina. Bom dia a você, bom dia a todos. É isso, como você falou, o ministro da Agricultura, ministro Blairo Maggi, viajou nesse final de semana para Washington, capital norte-americana. E hoje à tarde ele tem um almoço de trabalho, tem uma reunião com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, o Sonny Perdue. O ministro Maggi vai tratar, como você falou, Carol, da reabertura do mercado norte-americano para a carne bovina in natura brasileira. Ele vai apresentar as medidas que foram adotadas aqui no Brasil para, enfim, para reverter esse problema e atender as medidas sanitárias exigidas pelos Estados Unidos, especialmente em relação às reações a componentes da vacina contra a febre aftosa detectadas lá pelos Estados Unidos. As autoridades norte-americanas suspenderam a importação da carne bovina in natura do Brasil no final do mês passado. E uma das providências que foram adotadas pelo Brasil, a fim de reverter esse problema e reaver a exportação lá para os Estados Unidos, foi a determinação a frigoríficos brasileiros de que o processamento dos cortes dianteiros, que é a região onde é aplicada a vacina, que ele seja feito apenas na forma de recortes, cubos, tiras ou iscas, isso a fim de identificar mais facilmente qualquer problema. Então, hoje à tarde, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ele tem essa reunião com o secretário da Agricultura dos Estados Unidos. Antes, hoje pela manhã, ele se reúne também com o embaixador do Brasil nos Estados Unidos e com o adido agrícola brasileiro, lá no país norte-americano, também para tratar do mesmo tema. E amanhã, terça-feira, antes de voltar ao Brasil, o ministro Maggi também participa de uma reunião do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, também lá em Washington. Carolina, volto com você aí no estúdio. Obrigada, João Pedro. Bom trabalho para você. E o Brasil e a Argentina discutem avanços na relação entre os dois países e como viabilizar um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O ministro das Relações Exteriores e Culto da República Argentina, embaixador Jorge Fori, em visita ao Brasil, se reuniu na sexta-feira com o presidente Michel Temer e com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. Rivais no futebol, mas muito amigos em outras áreas. Este foi o recado que o chanceler argentino, Jorge Fori, transmitiu aos brasileiros. Nesses próximos meses vamos ter anúncios para começar a fazer itinerâncias consulares em conjunto. E os cidadãos do Brasil e da Argentina, que estão em diferentes partes do mundo, vão encontrar em um lugar, as duas embaixadas, os dois consulados, a trabalhar para dizer olha, vamos resolver os seus problemas e, ademais, vamos compartilhar uma caipirinha, uma empanada e um mate. Há um mês à frente da chancelaria argentina, Jorge Fori veio à Brasília para revisar o Plano de Ação Brasil-Argentina, lançado no começo deste ano. O primeiro encontro foi com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Na sequência, o chanceler argentino se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, no Itamaraty. Nossa conversa vem na sequência de uma reunião muito importante acontecida aqui no Brasil entre o presidente Macri e o presidente Temer. Um tema que foi muito importante na época e que foi muito importante na conversa dos dois presidentes, que foi a necessidade de eliminarmos entre nós, Brasil, Argentina e os países que compõem o Mercosul, os entraves que hoje dificultam que o Mercosul realize a sua vocação de ser uma zona de livre comércio. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil no mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países movimentaram mais de 22 bilhões de dólares. Entre os principais produtos no comércio bilateral estão veículos e trigo. Os dois chanceleres também conversaram sobre um assunto que Brasil e Argentina compartilham no contexto do Mercosul, um acordo de livre comércio com a União Europeia. A expectativa é que as negociações avancem até o fim deste ano. Há muito tempo vem sendo objeto de desejo, de tratativas, mas que agora, graças a uma convergência de circunstâncias internacionais e também uma convergência de visão dos países do Mercosul quanto à necessidade de abertura para o mundo, poderão se concretizar. Essa é a nossa expectativa e o nosso empenho. E nos dias 20 e 21 de julho ocorre em Mendoza, na Argentina, a 50ª reunião de cúpula de chefes de Estado do Mercosul com a participação do presidente Michel Temer. A Argentina vai passar na cúpula a presidência temporária do Mercosul para o Brasil, que vai liderar o bloco até o fim deste ano. Esperamos, como um dos pontos principais, nós esperamos concluir um acordo sobre compras governamentais no Mercosul. Começaremos a discussão de temas que estão na pauta dos acordos de comércio no momento, como comércio eletrônico, essa questão dos regulamentos técnicos, nós esperamos ter um avanço importante nessa presidência brasileira. E termina hoje o prazo para brasileiros residentes no exterior se inscreverem no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA. A prova avalia competências e habilidades de jovens e adultos que buscam a conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. Podem participar os residentes no exterior que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos em idade apropriada. Está disponível, a partir de hoje, o crédito bancário para quase 1 milhão e 500 mil contribuintes que têm direito à restituição do imposto de renda. O valor total desse segundo lote é de 3 bilhões de reais e os recursos ficam na conta por um ano. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet em receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone 146. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho